Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura, use o cupom PAGODEMAIS18 e ganhe 10% pra carregar na sua conta Mas como que foi a virgindade? Foi num CTG? Ah, pior que eu não fui prenda, minha mãe não botou num tradição, no CTG Eu já ia falar, ela tava de prenda, menino prendou ela Não, a gente se conhecemos lá em Porto Alegre, aí gostei dele, aí a gente... Mas ele tinha, deixa eu ver, eu tinha 19 anos, ele tinha 21 Tá, vi boa Aí pegou e, né, eu descobri que quando eu gozo muito, fico muito excitada Acontece, só que tipo, como o pau dele era um tamanho ideal É, grosso... Enfim Fim? Aí, não, não era fino Grossão? Não, era... Médio também É, não era muito, era mais de grosso, mais pra grosso Tá Mas não tão grosso Mas você decidiu, você combinava? Aí eu estava lá, não Não, eu conheci ele e a gente acabou transando Aí eu estava lá de pernas abertas, né? Famoso frango, carinho Tá Aí, né, gozei horror Ah, tá, fez, fez Aí quando vê, despercei do nada, ele enfiou Eu não senti na hora Eu acho que porque como eu gozei muito, ele se abriu Tá Aí ele, né, viu o negócio Oportunidade Tá aberto É, e daí, né, seguiu fazendo Duas coisas que me assustam nisso Um, ele não pediu Um, ele não pediu Normalmente, ela pede Foi uma coisa inacreditável, real E foi bom, eu gostei E ele já tinha dado uma completa ou não? Ele ainda estava na... Como assim? Ah, não sei, nem lembro Porque o cara dá duas seguidas O cara é uma máquina, né, se foi É, e não pode estar meia bomba, né? Não Não, eu acho que ele me... Eu gozei bastante Depois, quando ele colocou, acho que foi lá que ele gozei E aí, apaixonou Ele, né? Você também Você também Ah, não, foi uma experiência Intensa Primeira vez, né, mas... Aí seguimos nisso Aí depois eu vim pra São Paulo Aí eu falei, ah, a gente acabou, né? Não dava, ele era casado Com uma mulher... Com 21 anos casada Uma mulher mais velha ainda, né, deprimente Como é que o cara tá casado com 21 anos? Não, com uma mulher de 30 e poucos ainda Eu fiquei, tipo... Foi deprimente minha vida nessa época Não, e ela assim, não, e ela contando, né? Ela, ah, pô, aí não deu certo Aí eu pensando assim, por que será, né? Por que essa história de amor não deu certo, né? É, tinha tudo pra dar certo Porra, porra, só porque a esposa dele não deixou, velho Ah, sabe, tóxica, tóxica Tóxica Tóxica, a esposa dele Eu tenho uma puta amiga minha Que ela pegou o noivo na despedida de solteiro, velho Pô, aí é sujeira demais Não julgo O errado é ele, né? Ah, mas ele tava na despedida de solteiro pra isso mesmo Você já fez despedida de solteiro? Ah, quando eu trabalhava, né? Aí o amigo do noivo fez tudo pra eu ficar com ele Aí eu fiquei, foi bem... Você pegou o noivo? Incrível, assim, a nossa conexão Sexo, mas aí ele ia casar E foi outra vez também Peguei um cara, conheci um cara Nisso também, de trabalho Conheci um cara Aí foi assim, ó, perfeito Eu tava sonhando, né? Ele morava em Goiânia, fazendeira Falei, ai, meu sonho Meu golpe Ai, vou casar sábado Falou, não, mas daí ele falou assim Ai, mas o que você acha? Será que eu vou casar? Ou a gente pode fugir, ó Tá zoando na minha cara Vamos fugir, vamos Pra bem longe Vamos fugir Ninguém gosta de você Você é a véia do cachorro no condomínio Tá todo mundo pistola com você, meu amor Gostou do corte? Dá o like, se inscreve no canal E, ó, vem ver esse trote Que a gente passou por uma véia Falando que a cachorra dela Se chamava Xana E que o pau ia comer Tá muito engraçado, vem